E aí YouTube, Spectro com mais um vídeo Puta, depois de onde de novo? Cara, esse negócio tá vindo toda hora, pelo menos eu tô ganhando agora Mas, né, vamos dar uma variada, Subúrbio foi minha preferida Agora eu vou a outra classe que me indicaram Pistola, Samo Automático, Criador 2, Primeiro Socorro 2 E eu não consegui selecionar Putz, eu nem sei qual que é Deve ter selecionado uma daquelas que é pré-selecionada, né Samo Automático Frutividade Não Oi Ah, provavelmente o último Será que esses caixas são iguais pra todo mundo? Os suprimentos Espera aí Não 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 Estou bem Ah cara, valeu Já matou alguém de lá? Ué Já matou alguém de lá? Me deu tempo Estou bem Agora nasceu Demorou Ah, ele deveria estar dando join Talvez Nossa Nossa, que escroto Ele tava morto ou ele tava nascendo aqui? Não Deu morte Nem no outro time deu morte Contou Ah, velho Você chega tarde na partida Que escroto Ah, cadê-se? Ai, ai, ai O que você ia matar? Eu não gostei, meu Ah, velho Engastei meu Será que se matou? Vamos matar conta também? Vou gastar um pouco da minha sem matemática Pronto, vamos! Ah, eu não acredito, velho Nossa, acertei uma galera Ah, eu não acredito nessa merda Eu tô cansado já dessa bosta Toda hora! Ah, eu vou comprar aqui Ah, eu vou comprar aqui Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Um soldado morto. O desgraçado não vai levantar. O desgraçado morreu. Acho que eu não tenho a reanimadora. Não vou cobrar o murro, continuei assim. Ninguém é melhor que eu tinha. Vem cá. Olha essa putaria. Vai tomar no cu, cara. Não acertei no 1 nessa... Não acertei. Não acertei. Não acertei. Não acertei. Estou bem. Valeu. Me dê um tempo. Pronto. Vamos. Sejam todos esses filhos da puta! Não acertei. Vamos! Não acertei. Não acertei. Acho que sim. Não acertei. Não, não, não! Dá um pouco de fumaça! Eu vou dar um. Eu vou dar um. Esmerizamente, apurado. Não é o que eu estou falando. Ah, não! Ah, ele tá aqui morreu! Merda! Ah! Aff, velho! Não acredito, cara! Os caras já decoraram a merda do spawn e colocam a bomba no spawn, legal! Só falta mais um pra eles Entrou esse negócio, toda hora eu tô perdendo Aí, é só matar todo mundo Olha isso aqui Esse merda tá morto Alguém saiu do nosso time, cara Ah! 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 O que vai acontecer? Será que eu não vou nascer? Acho que vão, hein? Merda! Não vamos sobreviver! Será que é só eu? Nossa! Que sacanagem, cara Então vamos fazer um milagre Beleza Fazer um milagre assim fica fácil Saiu do jogo, meu irmão? Vai ser arrependido Porque eu vou ganhar essa porra aqui Não vou perder Bom barma Soldado morto Não acredito velho, meu, vai tomar no cu cara, meu, shotgun eu tiro em raça Depois de ônibus, cara, depois de ônibus, essa merda Não é bom demais, se é verdade, com as duas partidas que eu tive, boa É isso aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, adicione os favoritos, compartilha, comenta Me segue no Twitter, arroba o Brown Underline Spectro E se você quiser mais vídeos da Last of Us, inscreva-se no canal É isso aí, valeu, falou E se você quiser mais vídeos da Last of Us